O processo de deixar ir alguém que você ama é uma das experiências mais dolorosas da vida. Quando você investiu uma quantidade considerável de tempo e energia emocional em alguém, a perspectiva de viver sem a pessoa pode ser impensável. Você pode lembrar das memórias que compartilharam, dos planos que fizeram e não sentir nada além de uma agonia no cérebro. Se você acabou de romper um relacionamento, prever um novo futuro pode parecer quase impossível. Você pode se encontrar ruminando sobre o que você poderia ter feito de forma diferente e as conversas que poderiam ter tido e as coisas que lamenta ter tido. Cada relacionamento é único e há muitas razões pela qual cortar laços pode ser a solução mais amável para ambas as partes. Talvez você descobriu com o passar do tempo que seus valores e sonhos não se alinhavam. No início você pode ter esperado que conseguiriam superar suas diferenças, mas no final elas afastaram vocês. As vezes o amor não é suficiente e você chega a triste conclusão de que a separação é o mais saudável. Talvez vocês se amem e até se divirtam em suas diferenças, mas parecem incapazes de comunicar ou resolver conflitos. Talvez você tenha tido que terminar o relacionamento por uma ou por outra razão. Seja qual for a situação, as consequências emocionais serão consideráveis. Isso é completamente normal. Seja gentil consigo mesmo e espere um período de turbulência emocional. O que você está realmente liberando quando deixa ir? Deixar uma pessoa envolve esperança. Podemos ser acreditados que essa pessoa era nossa alma gêmea, ou pelo menos alguém em que podíamos confiar para ficar por muito tempo. Pode ser tremendamente difícil enfrentar a crua realidade de que precisamos esculpir um novo caminho para nós mesmos e permitir que a outra pessoa faça o mesmo. Você pode estar se sentindo sozinho, mesmo quando cercado por amigos e familiares, que querem de certa forma confortá-lo. Se puder, permita-se ser nutrido por esse apoio. Tomar a decisão importante de deixar ir alguém que você ama é um passo corajoso. Ao fazê-lo, você está provando a si mesmo que é capaz de criar a sua própria felicidade. E que não precisa confiar em alguém para fazer você se sentir como se valesse a pena viver. Ao avaliar o seu relacionamento, decidindo o que seria melhor deixar ir, você está demonstrando que tem fé no universo. Quando você convoca a coragem de terminar de um relacionamento que não está funcionando, está afirmando que é digno do melhor que a vida tem para oferecer e que está confiante de que, com o tempo, pode passar para um relacionamento mais construtivo. Deixar ir relacionamentos prejudiciais permite que você se mova para frente, para um futuro mais brilhante. Se você olhar profundamente dentro de si, vai perceber que, ao libertar a si mesmo e a outra pessoa de um relacionamento que está prendendo ambos, você está ajudando duas pessoas a criarem uma vida mais feliz e, de certa forma, mais autêntica. Dessa forma, deixar ir alguém que você ama pode ser um ato de supremo cuidado e bondade. Cada relacionamento pode nos ensinar alguma coisa. E, ocasionalmente, todo o propósito de um relacionamento pode vir somente quando ele termina. Embora possa parecer que seu mundo esteja terminando, quando você rompe com alguém que ama, com o tempo você vai perceber que está apenas embarcando em um novo começo. Deixe as lições que você aprendeu de suas interações com essa pessoa guiá-lo na formação de um relacionamento mais saudável no futuro. E tenha a certeza de que você vai encontrar o amor novamente. Veja esse período doloroso como um passo à frente na direção de conseguir o que realmente precisa e quer da vida. Legenda Adriana Zanotto